Olá pessoal, dando continuidade a nossas correções, agora a correção das atividades de língua portuguesa, páginas 40 a 42. Interagindo com a reportagem, página 40, número 1. Observe novamente o título e a fonte. Letra A. É possível afirmar que o título é atraente ao leitor? Explique sua resposta. Bom, título lá do texto. Ontem, hoje e sempre. Atrai, sim, porque chama atenção e quer dizer alguma coisa que é sempre. Ontem, hoje e sempre. Alguma coisa contínua. Então, quem respondeu alguma coisa parecida com isso, ok. Podem ter outras respostas também. Sim. Pois, fala de algo atual e contínuo. Continua, né? A letra B. O que a palavra sempre usada no título demonstra? É no passado? Coisa que existia antes? É no presente? Coisa que existe somente hoje? É no futuro? Coisa que nem existe, ainda existirá? Ou sempre é em todos os tempos? Pois é, é em todos os tempos. É o mais difícil dessa última. Beleza? Se precisar de um tempinho para copiar, pause aí nesse ponto do vídeo. Por que nós prosseguiramos com as atividades número 2 e número 3 dessa página 40. Vamos lá. Observe as imagens contidas na reportagem. Como elas se associam ao texto escrito? Olha lá. Vamos olhar as imagens. Uma brincadeira aqui, usando barbantes, linhas, entre as mãos, os dedos, referenciando a cama de gato. Uma menina com um brinquedo que puxa através de uma linha e fica no ar. Fazendo referência à pipa. E são essas as imagens. Então vamos lá. Número 2. Letra A. Como elas se associam ao texto escrito? Então vamos lá. Elas. As imagens, né? Demonstram como os trinquedos Então elas, as imagens, demonstram como são os brinquedos citados lá no texto. Aqui no caso é o cama de gato e o pipa. O A pipa. Letra B. De que maneira as imagens contribuem para a leitura de uma reportagem? É importante, não é tão importante? Essa resposta, ela é pessoal. Eu vou colocar em uma resposta Minha, então. As imagens são importantes, o que? Para ajudar a explicar melhor o texto. Para ajudar a explicar melhor o texto. Melhor o texto. Qualquer dúvida, mande a resposta para nós e pergunte aí. Número 3. Releia o início do texto. Se eu digo férias, você pensa em que? Brincar, é claro. Ficar entre nós. Pode haver coisa melhor? Claro que não, né? O autor parece conversar com o leitura. Marque X nas palavras ou sinais que sugerem essa conversa. Qual palavra? Quais palavras, aliás? O você. Quando ele fala você, parece que ele está conversando com você. Sim. O ponto de interrogação. Quando ele coloca o ponto de interrogação. Parece que ele está perguntando para você. Sim, também. Quando ele coloca o né. Né. Parece que ele está perguntando para você. Sim, também. Quando ele coloca o eu. Parece que ele está conversando com você. Não. Talvez ele poderia só falar com ele mesmo. E o claro. Também não. Talvez ele poderia afirmar aquilo que ele acha. E o férias. Muito menos. Então, são essas três aqui de cima. Beleza. Qualquer coisa, pause o vídeo aí. Porque nós prosseguiremos aí. Para a página. Quarenta e um. Beleza. Página quarenta e um. Página quarenta e um. A número quatro. Vamos lá. No início do texto. O autor. Insere um comentário. Mas com certeza ainda há espaço para brinquedos e brincadeiras. Que não se perderam no tempo. Alguns não são lá muito recomendáveis hoje. Após ler o texto. Cite o brinquedo que não seria muito recomendável hoje. E explique sua resposta. Bom. O autor. Ele fala que o bodoque. Que seria o estilingue. Ele não é muito recomendável hoje. Por quê? Por causa da questão de machucar os animais. É claro. Que no caso. Por questão de machucar os animais. Ele não é recomendável. Esse tipo de brincadeira. Agora se for como brincadeira aditiva ao alvo. Acertar aí algum objeto. Algum tipo de brincadeira diferenciada. Como um esporte. Assim como arco e flecha. Aí. Ele é recomendável sim. Agora se for naquela intenção de prejudicar. Machucar os animais. Realmente ele não é recomendável. Em momento algum. Beleza. Então vamos colocar o bodoque. O bodoque. O bodoque. O bodoque. Para machucar os animais. Para machucar os animais. Então o bodoque ou estilingue. Nesse sentido de machucar os animais. Ele não é recomendável. A número 5. O texto é subdividido em títulos. Letra A. A que esses títulos se referem? Eles colocaram um título. Para cada brinquedo. Que eles estão querendo comentar. Ok? Aqui esses títulos se referem. Aos nomes. Aos nomes. Os nomes dos brinquedos. Comentados. Ótimo. Aos nomes dos brinquedos comentados. A letra B. Qual é a estratégia usada pelo autor. Para descrever cada um dos brinquedos. Vamos ver. Qual é a estratégia. Então uma resposta só. Que está correta. Ele cita a origem da brincadeira. Usando a história para apresentá-la. Sim. Ele apresenta através da história. Como surgiu essa brincadeira. Ou pelo menos como acha-se que surgiu essa brincadeira. Ele usa o significado das palavras. Uma vez que o sentido delas ajuda na explicação das brincadeiras. Poderia ser, mas não é. O que é utilizado no texto. Beleza. Vamos então para a atividade número 6. Qualquer coisa, pausa aí para estar copiando as respostas. Atividade número 6 da página 41. Atividade número 6 da página 41. O texto lido faz referência às palavras papagaio e pipa. Usando seu conhecimento de mundo. Responda. Essas palavras representam o mesmo objeto. O próprio texto já mostrava isso. Que sim. Papagaio e pipa representam o mesmo objeto. O mesmo brinquedo. E por que eles têm essas diferenças de nomes? Por causa das regiões do país. Então, em uma região se chama papagaio. Ou costumam usar o nome de papagaio. Em outra região costumam usar o nome de pipa. Então, vou colocar sim. Dependendo de cada região utiliza-se determinado nome. Dependendo de cada região. Então, eu tenho... ...de cada região... ao mesmo diferente, né? se você respondeu parecido com isso está correto, qualquer coisa esteja mostrando a resposta de vocês a nós então vamos para a página 42 a última página das correções da apostila desta semana porque? porque a página 43 é algo totalmente pessoal então página 42 atividade número 7 de acordo com o texto 1 qual foi a primeira finalidade do uso da pipa outro brinquedo apresentado teve origem semelhante então aqui fala que a pipa foi usada na China como instrumento militar e que outro brinquedo também foi usado assim o bodoque então vamos lá é aqui tá tá foi usada um 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 e o ar o O Bodóque também teve origem elegante. Ok. O 8 releia esse trecho. O Bodóque tem origem nos Mouros, um povo árabe que conquistou a península ibérica, onde se localiza Portugal. Na sua língua, a palavra Bondóque significa projétil. No trecho, as palavras destacadas são usadas para retomar outras palavras, evitando repetições. A respeito disso e com a ajuda do professor, reflita sobre essas palavras e marque a alternativa verdadeira. Então, só uma é verdadeira. Vamos lá. O que retoma o Bodóque? Então, aqui o Bodóque tem origem nos Mouros, um povo árabe que está retomando o que? Árabe, onde faz referência à península ibérica. Então, onde? Onde se localiza Portugal? Onde? Na península ibérica. Correto. Sua liga-se a Mouros. Na sua língua. Língua de quem? Dos Mouros. Então, estaria correto se não fosse esse Q. Porque o Q não retoma o Bodóque, mas sim um povo árabe. Então, aqui o Q retoma o povo árabe. Correto. Onde faz referência à península ibérica. Correto. E o sua liga-se a Mouros. Correto. Então, é a alternativa de baixo. Mande o X nela. Beleza. Agora vamos para as atividades finais. Atividades 9 e 10. Vamos lá. Vamos lá. Atividades 9 e 10. Da página 42. 9. Segundo o texto. Há brincadeiras de origem indígena também? Sim. Justifique a sua resposta. Ele cita qual brincadeira? No texto que ele fala de cama de gato, ele cita que os indígenas brincavam com animais e bonecas feitos de barro cozido. Então, vamos lá. Sim. 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 E. E. O que mais é boneca, peitos, farro, poshídio? Beleza? A número 10. É possível afirmar que o texto lido tem a finalidade de instruir sobre como usar os brinquedos? Está mostrando como se brinca das coisas? Não. Informar sobre os brinquedos, falar sobre eles, sim. Apresentar uma opinião sobre cada um dos brinquedos, se ele está falando sobre cada um, eu até cito a opinião dele com relação ao bodoque, mas foi só isso. Então, não. O resto do texto não fala sobre isso. Bom, pessoal. Então, beleza. Essas eram as atividades. Qualquer coisa estamos aí, qualquer dúvida. Muito obrigado. Até mais. Tchau. 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 Tchau.